Fala pessoal, desde Viana aqui de volta e hoje pessoal dia 19 de abril, uma segunda-feira, que Deus abençoe o início da sua semana, mais um dia aqui acompanhando os dados do guerreiro Açú de Horóis, o Açú de Horóis que vem subindo, vem aumentando e hoje ele se encontra na cota 190,01, ou seja pessoal, está na régua 190 no centímetro 1, nas últimas 24 horas o Açú de aumentou 1 centímetro, nas últimas 24 horas teve esse aumento de 1 centímetro, pedi a Deus que as chuvas voltem, que voltem mais chuvas para poder aumentar mais e mais o Açú de Horóis, chuvas pessoal, 0, chuva 0, ontem no Ceará deu uma chuva boa para a região lá de Juazeiro do Norte, lá da Aurora, Missão Velha, aquela região, 1,71 é o acúmulo dele total no ano de 2021, ele hoje está com percentual de 24,84%, isso corresponde a 481 milhões de metros cúbicos, então graças a Deus para o Açú de Castanhão, né, teve chuvas boas no leito do Rio Salgado, que corre tudo aí para o Açú de Castanhão, mas aqui para o Horóis, por enquanto, tem uma parada que há em chuvas, a vazão do Açú de Horóis é de 700 litros por segundo, e para ele transbordar, está faltando 9 metros e 49 centímetros, valeu pessoal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, até amanhã, se Deus quiser, com mais um dia.